Próximo lote 66 Vamos lá, lote 66 Lote 66 É um Peugeot Grif, automático, documentação 30 dias Vamos lá, 30 dias da documentação Pode examinar à vontade Carro automático Eu já tenho 25 mil para começar 25 mil online, 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 online 25 e 200, 200, 200 online, 25 e 200 online Está tudo no online, 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 online 400, 400, 400 presencial, online, primeiro 600 é seu 600 é seu, 600 é seu, 600 é seu 800 online, 26 era o senhor lá no fundo 26 mil arredondou, 26 mil está lá 26 mil, 26 mil presencial E vou vender, está liberado 26, 26, 200 na frente online 400, 400, 600 lá atrás 600 lá atrás, 600 lá atrás 26, 600 e vou vender, vou vender Uma, 800 online 27 no meio, 200 lá atrás 27, 200, 200 lá atrás Mais 200, mais 200, 200, 200, 200, 200 200, 200 presencial E vou vender lá atrás Uma, 400 aqui na frente 400 na frente 600 do lado, 600 no meio 800 lá atrás, 27, 800 lá atrás Lá atrás, lá atrás 27, 8, está lá no final Uma, 28 mil Arredondou aqui na minha esquerda 28 mil presencial 28 mil está aqui Vou vender o grife por 28 mil Uma E 28 mil vou vender Duas 200 online 200 online, 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 online 200 online, entrou online 200 online, vou vender online Uma, alguém mais Parou? 400, é seu 400 é seu, 400 é seu 28, 400 presencial Presencial, presencial Uma E 400 presencial 400, está com o senhor ainda, hein? Está com o senhor Só um minutinho 28, 400, 400 presencial 28, 400 presencial Uma E 20, 600 600 online, 600 online, online, online 28, 600 agora 28, 600 e vou vender 28, 600 Uma Online E 28, 600 Duas E 28 mil E 600 Vendido online Obrigado 28, 600 Lote 67 Vamos lá Lote 67 Lote 67 É um Honda Civic LXR 2014 14 Longarina dianteira Direita danificada Qualquer regularização É por conta do arrematante O documento é sinistro Recuperado Documentação já em andamento 30 dias úteis Já tenho 29,5 Para começar O Honda Civic 29,5 Eu tenho 29,5 29,5 30 mil 30 mil Arredondou 30 mil 30 mil Presencial 30 mil 30 mil No Honda Civic 30 mil 30 mil Aqui no auditório 30 mil 30 mil E vale 30 mil 30 mil 30 mil 500 500 500 500 500 Do lado 30 mil 31 31 mil 31 mil Aqui 31 mil Está bem perto 31,5 31,5 31,5 31,5 Está aqui 31,5 Uma 32 E está liberado Para vender E vamos de 200 32 mil Já posso vender Vou vender Vou vender Por 32 mil 32 mil Uma 32 mil Duas 30 32 mil Está lá Para vender Vendido Para os senhores 32 mil É um C4 Palas Para-brisa trincado Motor trocado E já regularizado Banco Bradesco Documentação disponível E eu já tenho 11 mil nele 200 Já Eu já tenho Uma 11 mil 200 Eu tenho Presencial Um pouco mais Para condicionar 11,200 200,200 Preciso de 11,400 Para levar condicional Mais 200 Eu condiciono Com chances de liberação 200,200 Preciso de 11,400 Para levar condicional 11,400 Eu condiciono Esse C4 Palas 2010 2011 11,11 Alguém me confirma 11,400 Eu condiciono Uma Mais 200 Dá para condicionar E vou condicionar Online Online, online, online Vou levar condicional Por 11,400 Vou condicionar Online, 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 online Vou condicionar Uma E 400 Vou condicionar 2,11,400 Condicionou Vamos aguardar Vamos para o próximo lote Próxima semana, senhor Leilão Todos os bancos Inclusive Banco GM Aproximadamente De 80, 200 Todos os bancos Inclusive Banco Bradesco também Todos os bancos Visitação na quarta-feira Da meio-dia 5 E das 7 às 9 Dia 23 Vamos lá Lote 82 Chegou Encostou E vamos adiante É um Ford Fusion 200910 O airbag dele foi acionado O airbag acionado Danificado Documento pronto Gasolina e GNV Com kit Tem 300 reais de débito Documento pronto Porto obrigatório Vamos lá Lote 82 Já tenho 13.800 No Fusion No estado que se encontra O Ford Fusion 13.800 Eu tenho 13.800 eu tenho Vamos lá E vamos lá 13.800 online Deu mil? Volta pra... Qual que é? 14.15.000 15.200 15.200 online 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 15.200 já tem Online 15.200 no Ford Fusion Carro 200910 15.200 200 200 E vou vender Vou vender no estado Vou vender Vou vender online 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 E vou vender 400 400 400 é seu 15.400 presencial Vou vender o Ford Fusion No estado que se encontra Por 15.400 600 lá atrás 600 600 600 600 600 No auditório 15.600 No auditório E vou vender 1.15.600 800 Aqui na frente 800 800 Presencial E vou vender o Fusion 1.800 2.15 16 16 no carro 16 no carro 16 16 no carro 16 no carro E vou vender 1.16 200 200 200 200 200 presencial 16 e 200 presencial Uma 16 e 200 Duas 16 e 200 Vendido 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 No estado Presencial Obrigado Chegou o 83 Chegou 83? Não Não? Não Ele está Murchou os pneus Olha O 83 É um Vectra Ele está Com os pneus Murcho Murcharam Os pneus Não deu para trazer Mas ele funciona Motor Queima óleo Luz na injeção acesa Alavanca do câmbio Danificada É no estado Que ele se encontra Documento pronto E eu tenho 9.400 Nele 9.400 No Vectra Sedan Elite 9.400 9.400 Online Online Vou levar condicional E está bem próximo 9.400 No Vectra Aqui no telão 9.400 No Vectra Elite 2005 2006 Por 9.400 9.400 E vou condicional Uma E 9.400 Vou condicional O Vectra Duas 600 600 600 600 600 Online 600 Online 9.600 600 Online E vou condicional 9.600 600 Vale Vale Vou condicional Uma 9.600 600 600 Vou condicional Duas E nove 600 Condicional está bem próximo, vamos aguardar. Lote 84, agora é o Kia Cerato, está aí, né? Esse é o Cerato, azulina e GNV com kit, 1.100 de despesa de débito por conta do comprador. Tenho 19 mil online, 19 mil online mais os 1.100, 19 mil, 19 mil online, 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 vou vender, vou vender, vou vender, o Cerato, 19 mil, 19 mil, desculpem, 19 mil, 19 mil, vou vender, vou vender, 19 mil, 100, mais o débito, tá? 100, 100, 100, 100, 100, mais 19 e 100, vou vender, 1, 19 e 100, vou vender, 2 e 19 mil, e 100, 200, 200 online, 200 online, online, 200 online, 19, 200 online, vou vender, 1, 200 online 2 e 19 mil e 300 300, 300, 300, 300, 300 300, 300 e vou vender 1, 19 e 300 no carro, 2 19 e 300 vendido, já fechou lá mais o débito, ok? tem o débito, 1.100 vai 19 e 300 vou vender para você vai vai não, obrigado, fica sem licitante se eu vendo, põe 19 e 200 se alguém tiver interesse, mais 100 reais eu vendo, 19 e 300 vou deixar para o repasso débito de 1.100 tem, tem que prestar atenção senhores, presta atenção está escrito no catálogo, se não complica mais, 19 e 300 alguém confirma? mais os 1.100, mais as despesas mais 5% estão vendidos 19 e 300 como lote, senhores é uma spin ela era táxi para brisa trincado motor danificado batendo luz do ABS acesa longarinas e anteiras danificadas qualquer regularização é por conta do comprador era táxi documentação álcool, gasolina e GNV com kit GNV 13.400 13.400 e vamos de 100 eu já tenho 13.400 nela 13.600 3.600 3.600 3.600 3.600 presencial 3.600 e vale, 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 vale 3.600 na spin 3.600 3.600 tá liberado e vou vender vou vender 3.600 1 e 600 2 e 13.600 vendida no estado 13.600 preço excelente lote número 112 vamos lá esse carro tá com o motor batendo não precisa nem falar, né? tô é tem carro que já nasce assim, né? bom tá batendo esse carro tem vestígios de enchente não dá pra saber se é de enchente ou não mas tem vestígios não acelera forte não devagar 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 com o bichinho aí tenho 14.800 online vou vender vou vender vou vender online 14.800 online 14.800 online online vou vender vou vender 14.800 tá liberado e vou vender vender 14.800 1 e 800 vou vender online aonde? aqui 900 mais 100 reais aqui pra ele 14.900 900 e vou vender o logo 14.900 900 vou vender presencial 1 e 900 2 e 14.900 vendido pro senhor aqui 14.900 12 1 1 e 3 1 e 1 2 2 Obrigado.